Boa tarde Ismael, Marcelo quem fala, procedimento padrão meu aqui, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu vendo a distância, tudo que eu negocio a distância, tá? Esse daí é o Metalcore da Nux, é um pedal com 4 nobs, uma chave de liga e desliga, e uma chave de 3 posições onde você tem 2 timbres, 2 voices diferentes, e no meio você trava o timbre que você achar que tem que travar, de repente, sei lá, alguém pode mexer, esbarrar e tal, então você tem essa opção de travar o timbre e deixar sempre ali ele na mesma posição, mesmo que você gire os nobs, não vai ter problema de perder o que você já timbrou, tá? Esse aqui é meu timbre limpo, tô usando uma Lespaw com P90, não é o ideal pra metal, mas dá pra ter uma ideia de como é que tá limpo o timbre, tá? Eu vou fletar tudo, trabalhar com o Voice 1 primeiro, fletar é colocar tudo em meio-dia, ou tudo em 50%, não sei como você prefere chamar, tá aí, ó. Já vem, já mostra o que vem ao mundo, né? Então logo de cara ele já tem esse timbraço aí, já na orelha, né? Aumentar um pouco o ganho, um pouco o bass, deixar o trombone. É isso, o Voice 2 dele tá, não mexi em nada das configurações, precisa dar uma sacada. Enfim, pé na porta, né? Aumentar um pouco o ganho, né? E é isso, meu querido, pedal em pleno estado de funcionamento aí, vou embalar e fazer a postagem junto aos correios agora mesmo, beleza? Um abraço, até a próxima e obrigado.